Agora a gente volta a falar com o nosso querido amigo Albert Silva, porque uma família foi parar na delegacia após uma confusão no bairro Vila Alegre nesse domingo. Ah, você é bonito! Você que é bonito! Mais bonito é você! É, trocou uma série de elogios ali, né? Conta aí, Albert Silva. Olha, Fernando, setor policial bem movimentado no fim de semana aqui em Translagos. Eu vou contar a história de lesão corporal e violência doméstica que aconteceu na Vila Alegre, aqui em Translagoas. A polícia foi solicitada via Copom, lá no bairro Vila Alegre, para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando no local, em contato com a vítima, a polícia foi informada que a mulher e o sogro foram para a igreja, enquanto a sogra e o marido ficaram em casa tomando aquela famosa canjibrina. Quando ela e o sogro chegaram dessa igreja, a sogra começou a acusar o sogro de estarem juntos, como amantes. E aí, Fernando, começa toda a confusão. Teve um quebra-pau em família, envolvendo socos, chutes, pauladas e até faca. Após esse bafafá todo, o sogro acabou se evadindo do local, antes da chegada da polícia militar. No momento da abordagem, a sogra e o marido da vítima constatou que eles estavam embriagados. Teve resistência, eles entraram em luta corporal com a polícia militar. E todos esses envolvidos foram trazidos aqui para a delegacia de pronto atendimento e estão à disposição da justiça. Eu volto com você, Fernando.